Eu confesso que eu tô realmente surpreso com o que acabou de acontecer. A oposição na Venezuela deixa de reconhecer Juan Guaidó como presidente interino, o que abre alas aí para Nicolás Maduro efetivamente ser o presidente. Político se declarou líder do país em 2019, após eleições contestadas, e foi reconhecido por países como Estados Unidos e inclusive Brasil. Então, a grande questão em torno disso é que a população toda estava revoltada contra Nicolás Maduro, rolou aí uma eleição em termos muito questionáveis, e no fim das contas, olha só, Maduro foi eleito de novo. E Guaidó falou, não, gente, houve fraude disso daí, não tá certo, não tá certo, eu sou o verdadeiro presidente aqui da Venezuela, se declarou aí como presidente interino, enfim, foi aceito por muitos, os Estados Unidos reconheceram, o Brasil reconheceram, outros países também reconheceram, mas ficou aquela disputa, os dois presidentes, né? E daí, o Guaidó tentou inclusive mexer com 31 toneladas de ouro que estava em Londres, que era de propriedade da Venezuela, e Londres ficou nessa de chove no molha, não querendo reconhecer nenhum nem outro, né? Porque se ela fornece o ouro pro Guaidó, daí depois o Maduro, que é o presidente efetivamente, daí eles estão cometendo um crime. Se eles declaram que é o Maduro e todo mundo tá dizendo que é o Guaidó, eles também cometem um crime. E no fim das contas, os Estados Unidos tranquilamente voltou a fazer negócios com a Venezuela, como quem não quer nada, assim fingindo demência. Os próprios políticos aí da Assembleia Nacional decidiu por 72 votos a destituição de Guaidó, e tá todo mundo sem entender nada, peraí, não houve fraude, não houve um esquema, né, estranho nessa situação, não era inválida, não era inválido o mandato do Maduro e tudo mais, e agora de repente tá todo mundo fingindo que não houve nada, população revoltada, a galera continua passando fome, continua comendo carne de cachorro e todas aquelas atrocidades, a diferença é que o pessoal não filma tanto e não compartilha tanto assim, porque já não é mais novidade pra indústria da notícia, isso tudo, ah não, o pessoal já viu galera lá na Venezuela, comendo carne de cachorro, comercializando carne estragada, então não é mais novidade, entende? Então não precisa mais falar a respeito, eles gostam de chocar, de trazer aquele primeiro impacto ali, por quê? Ele precisa do seu acesso, do seu clique, da sua visualização, mas passou isso, ah, que caos humanitário, o quê? Ah, entendeu? Vamos lutar agora por pautas identitárias, vamos falar a respeito de linguagem inclusiva, assassinando português, parecendo um demente falando, parecendo uma pessoa que tem dificuldades cognitivas, articulando um discurso, né? Vamos lutar aí por causas de pessoas que vão ter leis que as favoreçam mais do que a maioria, porque elas fazem parte de uma minoria, então, estranhamente, o mundo todo passou, ou grande parte passou a reconhecer o Maduro como o presidente, né? Aí da nação. Movimento extremamente estranho e confuso.